E como é que é meus putos com vocês? E ah meu, primeiro window que eu vi no jacuzzi. Sempre. Se bem que eu não estou no jacuzzi, né? Eu estou tipo aqui à beira do jacuzzi. E estou mesmo a começar o vídeo no jacuzzi. Qual é o problema? Posso começar o vídeo no jacuzzi mesmo? Mas bem, porque é que eu estou a fazer intro no jacuzzi? Eu não faço ideia. Oh, mas neste vídeo, meu. A sério. Neste vídeo, guardião óbvio. Não foi grande a vídeo. E ah meu, tu sabes mesmo foi grande a vídeo. Não, ele sabe, ele sabe. Ele sabe foi grande a vídeo. E vocês já podem ver pelo título do vídeo. Este vídeo vai ser muito engraçado mesmo. Muito engraçado. E eu estou a fazer a intro agora porque eu já gravei o vídeo. Teve aqui o Ant, teve aqui o Nuno em casa. E nós gravámos um vídeo super engraçado. Vocês já vão ver, vão curtir muito. Para além disso, passaram-se várias coisas neste vídeo. E nós conseguimos uma televisão que nos foi dada. Já agora já era a autónoma na agonia. Vocês já vão ver isso tudo no vídeo. E eu ainda curtei o cabelo a meio. Eu não sei achando que ficou bom. Tipo, eu curtei o cabelo a meio. A meio do vídeo já vou estar com o cabelo cortado. Eu nem vos disse que fui cortar o cabelo porque pus isso no meu Instagram. E se vocês não seguem o meu Instagram, Instagram.com.br window. O link está na descrição. Eu posto lá muitas coisas que não posto nos vídeos. Portanto, sigam-me lá se vocês não seguem o meu Instagram. E claro, se vocês não conhecem a nossa loja de roupa, windowshop.com é o primeiro link na descrição. Para comprarem roupa da nossa marca de roupa. A melhor marca de roupa do mundo, meu. Sem dúvida alguma. windowshop.com, link na descrição. Entre estantes, eu não sei porque é que o pinguim está aqui. Eu não sei o que é que nós tivemos a fazer ontem à noite ao pinguim, mas ele só ficou ali. Bem, de qualquer maneira, vamos ao vídeo. Vejo o vídeo todo até ao fim. Juro-vos, o vídeo está muito, muito, muito engraçado. Bora ao vlog. Bom dia, nós estamos tipo à porta de casa. Numeiro, o que é que nós temos em casa hoje, Numeiro? Grande televisão. Grande televisão. Ah, meu, foi o Nuno Agonia que nos ofereceu. Nuno, és grande tropa, meu. Muito obrigado. Grande tropa, Nuno, que apareceu no nosso último vídeo. E vocês viram? Nós moramos assim mais ou menos perto. Portanto, nós agora vamos gravar uma cena juntos. Mas, de qualquer maneira, grande TV, puta. Olha aí, grande TV para a nossa sala, meu. Nós estamos mesmo a precisar. Essa TV é gigante, meu. Puto, é quase a tua altura, Numeiro. Já reparaste? Literalmente, é quase a tua altura, puto. E o número é bem alto, meu. O número é tipo, da minha altura, um bocadinho mais alto. Mano, na sério, como é que nós temos essa TV agora? Estou muito ansioso para a montar, finalmente. Precisámos de uma TV bem rápido para a nossa sala. Ok, meu, estivemos a montar a TV. Numeiro, deu muito trabalho, puto. Come on, como é que deu esse trabalho todo? Mano, valeu a pena, já temos aí o nosso canal. Ganda TV, puto. Olha isso aqui. Eu posso estar aqui a desfilar no sofá. Oh, bem deitado. Oh, ganda TV, meu. É muito grande. Não dá para ver aí na câmera, mas ela é bem grande, ok? Dá para ver na perfeição. Já estivemos a montar aí a Playstation e tudo, mas já, depois experimentando o jogo. Nós ficámos com uma TV extra, que é tipo esta TV. Eu não sei, mas se vocês querem ver 5 maneiras de construir uma TV ou assim, comentem aí embaixo. É bem importante. Quem é que quer como irritar o caraca? Ninguém quer como irritar o caraca. Ai, puto, como é que eu não pensei nisso? Oh, 50 mil likes neste vídeo agora. Como irritar o caraca vai sair quando esse caso me vai nos esperar no meio? Mas a sério, 50 mil likes? Cagámos a casa toda, puto. Isso limpa-se. 50 mil likes e fazemos o Como Irritar um Careca. Puta, é sério, Torres? Achas que valeu a pena? Valeu a pena, Torres, na tua opinião. Na tua opinião valeu a pena. Ok, nós viemos cá para fora. O quanto é mil likes vai sair como irritar um careca. E o Torres depois desta brincadeira? Muito pouco tempo para sair o Como Irritar um Jogador de Fortnite. Vocês vão ver. Oh, mas é, eu entretanto cortei o cabelo. Vem, cortei o cabelo, mas nós agora temos visitas. Temos visitas e estão a bater com um buef orçai na porta. Tipo, eu não estou a entender. Como é que vocês estão a bater assim na minha porta? Estás com muito medo. É, não estava com medo, Bajos. Por que é que estamos dois a gravar com câmeras iguais? Oh, é que esta câmera, vocês sabem, a minha câmera estragou-se. Eu estou a gravar com uma câmera igual à do Nuno. É tipo, não é podre, mas é muito mais podre que a minha câmera. O Ando não se está a sentir grande ave do Zoo. Estamos dois a gravar ao mesmo tempo. Então, entrei em minha casa, entrei em minha casa, Paulo. Obrigado, mano. Grande casa. Está aí o Paulo, está aí o Nuno. Então gravámos juntos há boi a tempo. Estamos aqui na nova casa de luxo do meu amigo. De luxo? Mano, já vos disse que tenho que usar a luz e maçã. Nós basicamente vamos jogar ao quem é mais provável de... Ou seja, vamos perguntar, por exemplo, quem é mais provável de comer um bolo. É claro que é o Anto e nós... Pronto, nós temos aqui três papéis. Um sou eu, outro é o Anto, outro é o Nuno e nós temos que fazer votações para ver quem é mais provável de fazer alguma coisa. Temos aqui o Torres e o Numeiro. Boas, pessoal, eu sou o Torres. Como é que é a gente? Eu sou o Numeiro. Ok, nós vamos fazer o desafio. Quem é mais provável de... Podem começar. Quem começa? Isto não é um quem, é o mais provável normal. Tem perguntas fora do comum. Tipo o quê? O que é que é fora do comum? Quem é o mais provável de ficar sem carta de condução? Sim, sim, isso é muito fácil. Como assim... Como é que já está? Muito fácil. Como é que já está? Ok, sou eu, né? Estou doente, estou indo. Estou doente também. Ok, somos todos. Ah, pronto. Ok, sou eu. Quem é mais provável de enviar nudes? Enviar nudes? O Nuno. É o Nuno. O quê? Eu nunca mandei um nudo na minha vida. Olha, não me vai acordar a ver nessa hora. Não, não, não. São três e meia da manhã. Olha, eu sei que vocês estarem aí, mas eu nunca mandei um nudo na vida. Isto fica já bem explicado. Eu acho que já... O quê? Nunca mandei... Acho que me enviaste a mim, puto. Não, estamos a falar a senhoras. A senhora? A mulher. Quem é mais provável de comer a mãe do amigo? Olha, caralho. Eu não sei porquê, mas vai ter sempre o Windo. Eu não sei porquê, mas é super o Windo. Oh, Windo, tu sabes que sim, puto. Está-se bem? Olha a minha cara. Não, não, não. Você não tem que entender o desenho que o Windo fez. Olha esse desenho, puto. Quem é mais provável de casar mais cedo? Casar mais cedo? O que é casar mais cedo? Não, casar mais cedo não é o Windo, de certeza. Ah, eu já sei. Eu não sei se é o Ant ou o Nuno, mas eu vou com o Ant mesmo. Não, vou com o Ant também. O Ant é o Ant. Ganda relação de 20 anos. 20 aninhos já. Quando nascemos, já namorávamos. Quantos anos é para fazer? A fazer 5 anos. 5 anos não. Vou ser grande padrinho. Vou ser grande padrinho. Não, tens de dar uma prenda fixe. Não é muito bom nisso. Ohhhh! É a mala da Gucci! O que é mais provável de fingir que salta para uma bichira e mandar uma GoPro e ver se... Mano, isso foi muito específico, mano, isso foi muito específico. Eu fui ver a neta a falar isto, puto. Como é que mandaste a GoPro do telhado? E disseste de saltares. Fui ganda smart, puto, deu muita viu, puto. Que é mais provável de se chatear com um amigo? Chatear com um amigo? Saber... Yeah, 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 yeah. Sim, ganda, mano. Sim, são ganda smart. Eu não é muito emotivo, eu não é muito emotivo. Vou chatear com um amigo. Não, não chateias, mas ficas, tipo, triste. Não, não fica muito triste. É diferente de ser triste de ser chateado. É parecido, mano, é parecido. Triste, triste, chateado! Quem é que é mais provável de andar à porrada? Quer dizer... Mano, eu acho que é o antes. Passaram todos o antes. Mano, é óbvio que é o antes. Quem é mais provável de chegar atrasado? Aí, 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 aí. Bem, é preciso ser ao tempo. Eu nunca chego a... Agora mais assim. Já aconteceu ligar para o Diogo? Puto, estás onde ele? Eu ouço assim, tipo, ouço se ele está no rango, anda a chovar e ele está a sair de casa. Como se chovar no rango, olha lá todo este gato. Quem é mais provável de ser postariando e depois deixar de ser? Mano, eu acho que é... Quem é mais provável de morrer mais cedo? Morrer mais cedo? Ah, peraí, 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 não é nada, é fácil. Eu louquim te odiou só pela maneira de ele conduzir. Era isso que eu ia dizer, acidente e acidente. Por que é que és o mais provável? Pessoa gordo, puto. Obusidade! Que é mais provável de gravar um vídeo porno. Um vídeo porno? É. E aí, puto, isso é muito fácil. É muito... Não, não. Porquê? Mas porquê? Para a frente, chope, é brosso. O Nuno faz aqueles vídeos amadores com um ganho na câmera. E eu, mas não tenho nada. Eu retiro, eu retiro. Quem é mais provável de perder uma iguana? Pfff. Mano, não sei. Quem é que é mais provável de se esquecer das chaves de casa, ao sair das mesmas? Já tá. Mano. Quem é mais provável de desistir do YouTube e trabalhar no Mac? Pfff. Canda nu. Ele tem, ele é sincero. Canda nu, né? Gostei, gostei. Ronald McDonald. Ronald McDonald. Sim. Oh, nada contra quem trabalha no Mac, claro. Estamos a brincar por ser uma piada, tipo, nós estamos sempre... Eu também não vou, não vou fazer parte da equipe, o pessoal está a gente descansando. Eu já comi muito no Mac e o pessoal sempre põe assim por isso. Sabemos, é honesto. Às vezes é um bocado, às vezes é um bocado, às vezes é um bocado. Às vezes falta um nega, às vezes falta um nega. Quem é mais provável de ter 10 milhões na conta mais cedo? É muito o Ante. Não é o Ante. É muito o Ante, é muito o Ante. Puto, não leste aqueles sites de merda. O Ante tem tipo, 100 milhões, pelo menos. E é essa, é o Nuno na conta. Até o Nuno que faz 100 mil por fim. Fassado. Quem é mais provável de virar homossexual? Homossexual? Acho que é igual. Caraças. Cara, há um que estás bem doido. Eu! Teus ticos. Tens os ticos. Tens os ticos, tens os ticos. Mas vocês não têm muitas vezes. Eu sabia que a mim vocês não poderiam dizer. É um gajo já... Ah, me tem tempo. Tu olhas para o Nuno. Ganha-macho. Ganha-macho, tipo, tu és tipo, o de sobra, não és provável. Mas és o momento dentro de mim. Mano o Ante a Palpa me é своjo. Outra foda. Deu estar seguro de associante. Eu também estou seguro. é muito quem é mais provável de matar alguém? de matar alguém? eu já decidi pessoal eu sou eu não de nós todos é o Nuno mas sim de fato nós três é o Nuno quem é mais provável de ser apanhado pela mãe é bater a punha o que? tu votaste em quem Nuno? em ti exato, é o Nuno já fui tanto a dizer que sou eu para de pensar as cenas e ela não viu nada cala, cala, está a gravar a tua explicação quem é mais provável de ficar viciado num videogame? videogame? mano videogame? é muito antes o que? eu? não é isso normalmente ficas bem viciado gastas bem dinheiro de lado, deixas jogar no dia a seguir true, verdade quem é mais provável de ficar em casa com a namorada em vez de sair com os amigos? é muito antes é o antes ai a gana divisão o que é? a primeira divisão só te vou dizer uma cena não me obrigues a explicar quem é mais provável de ser expulso de uma aula? é muito Nuno é muito Nuno é muito Nuno é muito Nuno sabe que o Nuno não conseguia sussurrar mano? eu sou bem de balão não há dinheiro para dar de comida aos filhos tu tens muito cara de quem vai ter 7 filhos só porque sim não, curtia, se fosse rico, curtia quem é mais provável de ter filhos primeiro? mano, por causa de um f*** que é o Ant mano, claro que é o Ant pode ser tu, pode ser tu, você está planeado, pode ser caralho quem é o mais provável de acabar um vídeo sem outro? não, curtia